Pronto, Peter? Quase pronto, tô desligando aqui. Onde é que a gente vai agora? Agora a gente vai lá no nosso parceiro, um amigo nosso, pra gente estudar essas modificações aí da Maria pra ver se vai rolar, não vai rolar, como é que vai rolar, quanto que vai rolar. Se você tá chegando aqui agora, eu e o Baixinha, a gente acabou de dar dois anos de aventura aqui no Brasil e a gente tá partindo agora pra nossa volta ao mundo. Vão ser mais ou menos aí uns quatro a cinco anos, ou talvez não, vamos falar de três a quatro anos, né, Peter? É, é o mais básico, se der às cinco é o máximo, pra lá o máximo pra gente tá voltando pra casa. Mas é uma incrível volta ao mundo e a gente tá indo lá agora levar a Maricota, que foi o nosso carro aí que a gente fez toda essa aventura, pra dar um upgrade nela, pra dar uma melhoradinha em alguns aspectos, em algumas coisinhas e também dar um tapa também nela, tadinha, porque ela também sofreu bastante, então a gente tá dando uma revisão geral nela bem boa mesmo, lataria, tudo. E vamos embora, vem com a gente aí que a gente vai levar o carro agora. Chegamos aqui, aventureiros, chegamos da Dias aqui, tá, galera? Que a gente já vai vir pra cá já mais tarde, porque agora a gente tem que mexer na Maricota e a gente vai começar com a parte ali mais de ferrugem, aquela parte que tava meio feiosa. Então aqui vocês tão vendo já o que os meninos tão fazendo, daqui a pouco a gente vai vir conversar aqui. Queria até ter mostrado aquela combosa ali, se ela não sair ainda hoje, eu vou mostrar pra vocês ali. Tem uma combosa bem maneira, se bem que, meu Deus, com o meu que não falta aqui lá, mas o pátio cheio, tá vendo que tem mais lá, ó. Se vocês olharem, não dá pra vir lá. Mas eu vou mostrar depois pra vocês, vamos aqui na Maria pra ver como é que ela tá. Aqui tá o Lucas, ó, esse aqui é o mestre Cuco, aqui ó, do Rafa aqui, ó. Na verdade o Rafa fala que ele tá ganhando dinheiro, então quem tá ganhando dinheiro é esse cara, que é ele que cria as coisas aqui, ó, tá revolucionando essas nossas combosas, que as camas, retrátil. Cuco, o dinheiro. É, mas tá bom. E aqui tá a Maria, meu Deus, galera, já começamos aqui os reparos. Mas era coisinhas que a gente precisava ter feito, olha aqui como a gente falou. Dá uma olhada nesse para-choque, o estado que ele tava, olha a quantidade já de corrosão que saiu. Esse é um pouco daquele negócio que a gente tinha falado pra vocês. Tá tudo corrido por dentro, quanto mais a gente abre, mais a gente acaba encontrando um pouquinho mais, uma coisa ou outra ali, pior. Mas é melhor a gente fazer essa correção agora, dar uma ajustada ali, porque depois, se não na estrada, daqui a dois, três anos, meu Deus do céu, já comeu a frente inteira do carro daí, já tá entrando ar-condicionado pelos pés do carro. Então é melhor a gente fazer essa correção agora, vamos arrumar ela e deixar tudo certinho. Vem comigo aí. Tem um tempinho ali das ferrugas pra vocês darem uma olhada aqui no trabalhinho que o Rafa faz, que é super bacana com algumas combinhas aqui. Olha aqui, essa daqui é tipo meio que uma restauração, a boa que a parte do Rafa faz toda interna, elétrica, tudo aqui. E o que a gente não consegue, pode ver que a gente tá mexendo lá atrás ali, por exemplo, ali na mecânica, com o próprio latoeiro, pintura, que a gente consegue, ele traz também as pessoas aqui, terceiriza o serviço. Então, digamos assim, junta todos os serviços dentro de um lugar só, mesmo que ele não tenha, às vezes, dentro ainda a empresa dele e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a empresa dele e tudo mais. Mas, ele consegue carrejar essas pessoas e a gente faz o trabalho tudo junto e agiliza toda a construção do carro. Olha essa comba! Que tal, hein? Já imaginou tu com uma dessa aqui, um pouco bonitinha, viajando esse Brasilzão? Tem mais, velho, tá cheio, olha aqui. Tem projeto de tudo que é jeito. Vamos lá voltar pro nosso trabalho. A diferença das coisas, já tô feliz em ouvir. Ó, tava lá, agora a gente fez uma listinha aqui de algumas peças que eu já vou ir lá comprar. Vou optar por comprar algumas peças novas. Eu sempre, o que que eu faço nesses momentos? Eu converso com o mecânico, converso com o latoeiro que tá mexendo, converso com o Rafa aqui, que vai ser um ponto de referência pra mim também. Sempre foi antes. E aí, então, a gente tenta, tipo, será que eu compro peça nova? Será que eu tento reformar uma peça? Será que a gente tenta recuperar a peça do jeito que tá? E a gente vai conversando e vai alinhando. Não, vamos comprar novo. Vamos ver se que a gente dá pra recuperar. Porque se são pontos pequenos, a gente recupera e beleza, não vai ter mais problema. Mas quando é muito grande, não adianta recuperar. Aí refaz toda, praticamente a peça inteira. Não vale a pena, em resumo. Então, eu vou lá comprar as peças. Mas agora na saída eu tava conversando e o Rafa falou assim, ô, viu ali que já instalei o som, a direção, tudo já tá instalado? Falei, como assim já instalou tudo? Falei, não, já fizemos o trampo ali todo, já soltamos algumas peças, não sei o que, já instalamos. Falei, meu, não acredito. Falei, já, já. Porra, velho, olha que maneiro. Faz um dia que eu deixei a minha Kombi aqui. Quando eu volto, já tenho um monte de peça instalada. Tive uma experiência terrível agora, deixando a Kombi cada dia que eu chegava, cada quatro, cinco dias, era tirada uma roda. Meu! Maravilha, vambora. Ah, guri bom. Vivendo mundo afora, vai. É isso daí, rapaziada. Tão aqui, então, agora. Galera que já tá fechando hoje, na verdade, porque o Rafa tá com os compromissos dele, então ele falou, tá vendo, vou conseguir fazer pra ti na madrugues. Que é quando sobra um tempinho e ainda tá fazendo o meu. Falei, tá bom, tá ótimo. Tanto que a gente tá vendo aqui, nosso querido ali, que tá mexendo lá atrás na nossa parte ali de lataria, que a gente tá fazendo ali. Tava ali terminando, mas o Rafa já falou, no primeiro dia vamos fazer um churrato, Jaque. Vamos fazer uma carne. Hoje não é a sexta, mas vale uma carne hoje. O Rafa, olha só o que o Rafa tá fazendo. Ele tá fazendo e ainda tá gravando pra mim, ó. Vou ter que, acho que, pagar pra ele no final também, porque ele tá gravando pra mim. Ele falou, não, acabei gravando. Quando eu cheguei aqui, a Maria tava com mais coisa pronta. Aí eu fui hoje atrás também, em busca de peça lá, que a gente foi comprar. Aí quando eu volto aqui, o cara já fez os remendos tudo da Maria. Dá uma olhadinha aí. Tá vendo? Então a gente já conseguiu fazer boa parte dos remendos, só falta a caixa lá atrás da bateria, que a gente tava caindo, a caixa da bateria. E aqui embaixo, que é a parte do chassi, que é a parte mais crítica pra gente mexer. Mas eu acho que por hoje a gente vai comer uma carninha aqui agora. É, vai dar uma torrada. Quem vai querer minha linguiça? É isso então, rapaziada. Hoje em dia já acabou. É isso aí. A gente terminou ali, fazendo os últimos reparinhas ali na Maria. A gente conseguiu dar uma boa encaminhada. Meu, isso foi super legal. Me deixou super feliz eu ter saído, ter vindo resolver algumas coisas que eu tava precisando, que não é só o carro, não é só a Maria. Tem um monte de coisa do projeto, um monte de coisa que é baixinha. Fica aqui em casa, fazendinho aqui também, respondendo e-mails, respondendo todas as coisas que estão acontecendo também em background, documentação e tudo aí. E quando eu voltei lá, as coisas estavam feitas. Por um milagre de Deus, agora quando eu tava lá, meu, que sonho que foi isso. Eu não precisava estar lá cobrando nem nada. O Rafa simplesmente foi lá e fez tudo o que eu tava precisando. Tava precisando um pouco disso. Porque até um pouco depressivo nos últimos dias, que eu tava mexendo na Maria, porque demorava demais, demorava demais. As coisas não aconteciam ali na parte da mecânica. Foi um pouco estressante pra mim, mas tipo, agora deu um andamento super rápido e foi super bom, assim. A gente já viu algumas coisas já prontas e a Maria deve ficar pronta antes do que a gente imagina, o que é ótimo pra gente fazer os testes, pra gente fazer tudo acontecer e tudo mais. As coisas vêm acontecendo bem e isso me deixa feliz. O canal tá indo super bem. Vocês estão curtindo essa nova etapa, esse planejamento. Espero que estejam se divertindo demais com a gente. E a gente tá louco pra reivindicar. Com essa nossa alegria que a gente tá agora de poder voltar com a Maria, poder voltar a estar fazendo tudo isso. É muito maneiro. É maneiro pra caramba, galera, a gente poder estar indo. Desde que a gente decidiu voltar com a Maria e tudo mais, parece que as coisas voltaram a ser mais alegres, assim. Voltaram a ser mais felizes, a gente se sente melhor. Que é isso? Tirando a parte da mecânica. Tirando a parte da mecânica. Mas é isso aí, faz parte também. É a mesma coisa que você ver um parente seu também dentro de um hospital, né, Peter? Então você vai e tá lá, olha o seu parente dentro daquela cama de hospital, assim. E às vezes o médico demora pra vir e tu fica, poxa, o médico devia estar aqui do lado. Poxa, o médico devia estar olhando. E tava eu lá olhando a Maria, assim, o coração dela dentro do motor, eu olhando. Aí Peter, a tia Maria não pode ficar assim. Eu fico super triste, meu organismo não responde bem a isso. É isso aí. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Cada um desses vídeos que vocês estão assistindo, diferente do que tava acontecendo antes, que cada um dos vídeos, ele às vezes era de um dia, ou metade de um dia que tava passando, porque na estrada a gente acaba produzindo muito conteúdo, porque a estrada é uma vida diferente do que a gente vive. E aqui quando a gente tá em casa é muito igual, a gente tenta segmentar, contar uma história bacana, uma coisa, uma diversão, e o que tudo que tá acontecendo com a gente. Então por isso que os vídeos, cada um vídeo é basicamente uma semana. Então vocês estão... É que as coisas aqui, quando a gente tá parado, levam um tempo pra acontecer. Diferente da estrada que acontece tudo, tá todo momento, digamos assim, né? É que as coisas levam dias pra acontecer, então a gente vai compilando pra passar uma informação redonda assim pra vocês. Ou não tá redondo, mas quem tá assistindo sequencialmente tem pelo menos uma base. Ah, tá, tô entendendo mais ou menos o que tá acontecendo com eles. O importante é que vocês estão gostando. Se vocês estão gostando, tem que deixar o like. É isso aí. Se inscreve no canal, tem vídeos segunda, quarta e sexta, que são os permanentes, e mais se der a gente vai postando pra vocês. Um abraço. Um beijo. E um queijo. Um beijo puta fora. Vai, galera. Siga o seu caminho. Vivam felizes. Vivam aventuras.